Baby pra você eu tenho todo tempo Quando cê quiser me liga eu te busco a qualquer momento Eu te faço mulher Todas essas hoes eu juro não aguento Baby pra você eu tenho todo tempo Quando cê quiser me liga eu te busco a qualquer momento Eu te faço mulher Todas essas hoes eu juro não aguento Só fica no meu pé Com você do lado eu perco o senso Eu sei que cê me quer Me liga e chama pra sua home Eu chego mais tarde Tô levando esse chandão Só de sacanagem Bota um filme que eu tô on Desliga o alarme Tamo nesse bem Eu não quero que acabe Com a blusa da baby eu tô com a bem Ela quer andar de bens Seja o poçante de nave arrasante Na M4 ela curte o momento Nesse instante ela fica ofegante Tudo educado na baby Vou te pedir tudo que eu te dou Contigo eu sempre paro no tempo Olha em minha volta fica tudo em low Vejo detalhes onde ninguém vê Isso que me levou até você Sempre soube que iria acontecer Por isso que eu faço essa história valer Pede muito que eu te leve Onde você quiser Uma ilha privativa rolê de lanchané Uma ilha privativa rolê de lanchané Baby pra você eu tenho todo tempo Quando você quiser liga e te busco a qualquer momento Eu te faço mulher Todas essas rosas eu juro não aguento Só ficam no meu pé Você do lado eu perco o senso Eu sei que cê me quer Bandida sabe que meu chão comigo Se amarra bem nesse perigo Nunca fui muito de ser envolvido E se for com você cê sabe eu não ligo Me liga e chama pra sua home Chego mais tarde Tô levando esse chandão Só de sacanagem Bota um filme que eu tô on Desliga o alarme Toma nesse bambol Eu não quero que acabe Baby pra você eu tenho todo tempo Quando você quiser liga e te busco a qualquer momento Eu te faço mulher Todas essas rosas eu juro não aguento Só ficam no meu pé Você do lado eu perco o senso Eu sei que cê me quer Pede muito que eu te leve Uma ilha privativa rolê de lanchané Onde você quiser Onde você quiser Rolê de lanchané Rolê de lanchané Rolê de lanchané Rolê de lanchané Rolê de lanchané